Acabei trazendo umas 50 mulheres aqui pra casa. Pô, cara, esqueci de falar a parte principal. A Torobeta trouxe o namorado dela. Eu vou te munir de ferramentas pra não ser passado pra trás. Pra ter autoridade e ser respeitado em tudo aquilo que você faz. E eu digo tudo. Você vai entender ao longo desse treinamento que a chave mestra pra você ser um cara pica se resume nisso aí. Esse treinamento é um grande resumo da minha missão de vida. Salve, rapaziada. Esse aqui é mais um relato. Pô, eu vim aqui mostrar McDonald's soviético, sanções, economia russa. Cara, aí eu olhei os comentários dos vídeos e vocês queriam festa e mulher, festa e mulher, festa e mulher. O que que aconteceu? Acabei trazendo umas 50 mulheres aqui pra casa. Mas não fui nem eu que trouxe, tá? Vou contar essa história. Bom, como eu mostrei lá nos outros vídeos lá, eu e os camaradas, a gente geralmente, quando a gente sai pra quebradeira mesmo, a gente gasta uns 40 mil rublos, uns 45, 50 mil rublos juntando o chip da garçonete e tal. 50 mil rublos com o câmbio da rua aí vai dar, tipo, divide por 10. Porque o câmbio oficial do Google não é o câmbio oficial. Dá 5 mil reais. E aí eu pensei assim, mano, tô gastando dinheiro pra não comer ninguém. Vocês viram no vídeo lá que, tipo, gastamos dinheiro, fomos pra noitada, pagamos bebida pra todo mundo, rastamos mulher pra casa e não quiseram dar. E isso não é legal, não. Pro ego do homem, do homem alfa, homem bonito, homem rico, não é legal, não. Entendeu? Ah, Rayan, mas arruma uma puta, melhor arruma uma... Cara, eu não gosto, eu tenho alergia a puta. Se eu sei que uma mulher já foi puta no passado, eu não vou encostar nem o dedo nela. Marcel fez aniversário de 40 anos. Ô, editor, bota a foto do Marcel aí. Ó, isso aí é o Marcel, ok? E eu tenho raiva do Marcel, porque toda vez que a gente chega pra conversar com as mulheres, a gente sempre pergunta assim, ô, quem você acha que é mais velho? O Marcel tem 40 anos, tem uma filha de 18, eu tenho 32. E 100% das vezes as mulheres acham que o Marcel é mais novo que eu. E isso me deixa muito puto. Bom, Marcel fez 40 anos, aí eu falei, mano, Marcel, por que você não comemora lá em casa? E aí eu falei pra isso aí, falei, ô, Marcel, vou te cobrar só... Você vai trazer teu álcool, né, cara? Vou te cobrar só a limpeza da tia que vem no domingo. Custa 5 mil rubles, ele topou e tal. E aí a gente falou com os malucos lá do futsal, os malucos do futebol, os outros amigos nossos aí, fizemos uma resenha aqui em casa. Ponto um, ponto um, uma coisa interessante, ó. É, nos apartamentos russos, você não pode vir com a roupa, com o tênis da rua, o sapato da rua. É, tipo, obrigatório você deixar o sapato na entrada. É coisa cultura. Eu acho que o Japão também tem essa cultura. Qual foi a... o que aconteceu? Cara, chegou as mulheres aqui e elas ficaram putas de ter que tirar, porque achavam que isso aqui era um apartamento de festa. Mas não, aqui é o meu apartamento. E, tipo, porra, a mulher gasta dinheiro, se arruma, não sei o que, bota assalto, chega aqui e tem que dançar descalça. Editor, dá um zoom aí no pé das mulheres, nos vídeos de dança, não sei o que, você vê que tá todo mundo descalço lá. Bom, trombeta, é... Trombeta, como vocês sabem, a trombeta é minha assistente, a trombeta trabalha pra mim. Então, tipo, qualquer coisa logística, cara, eu tenho que chamar ela, tá? E a trombeta, é... Ela dobrou como bartender e como calhantik. O que é calhantik? Aqui na Rússia, mano, não existe festa sem narguilê. Já falei no outro vídeo que, assim, você não impressiona as mulheres botando garrafa de vodka, garrafa de whisky na mesa. Isso não é legal. Mas se você colocar uns três ou quatro Ruka na tua mesa, vai brotar mulher de tudo quanto é lugar. Uma coisa que brota mais mulher do que Ruka é cocaína. Mas você sabe que o Rayan não mexe com essas porra. E não gosta de gente que mexe com essas porra. Mas foi calhantik. Cara, a trombeta, a trombeta tava maravilhosa, cara. Ela veio com aquela roupa rosa lá, que ela aparece de vez em quando nos meus stories, que, tipo, fica tudo marcado, tá ligado? Eu até falei pra trombeta, trombeta, cara, você tá ganhando pouco aqui. Trombeta tem um trabalho na escola. Ela ganha vinte e poucos mil rubros comigo pra ser minha assistente partal. Mas eu falei, trombeta, cara, isso aqui é muito pouco dinheiro pra quem mora em Moscou. Faz o OnlyFans. E ela, não é que ela topou? Ô, pessoal aí dos comentários, coloca aí, cara, se você pagaria, sei lá, quarenta, cinquenta reais pra ver as fotos da trombeta, cara. O pessoal do Instagram pagaria, mano. Eu quero ver se o público aqui é um pouco diferente. Mas a trombeta, a gente vai abrir em setembro o OnlyFans pra trombeta. A gente só tá, só tá quebrando a cabeça aqui como é que a gente vai trazer dinheiro pra Rússia, né, cara? Porque é difícil. É difícil com todas as sanções aí de botar dinheiro pra cá e pra cá. Tá bem difícil. Tá bem difícil. Bom, uma coisa também que acontece aqui na Rússia, cara, as pessoas, já falei também que as pessoas transam no banheiro, né? E é interessante como acontece a interação é que, cara, as pessoas não se beijam na pista, em público. Se você ver, olhar aí os vídeos da festa, ninguém se beijou, ninguém se viu, ninguém viu ninguém se beijando. Impressionante. Só que, cara, o quarto da trombeta foi um entre-side gente lá. Ah, eu não posso esquecer de falar do jazz, né, cara? O jazz, ele é... Ele é... Putz, o que que o jazz é? Ele é dançarino, professor de dança, DJ, e, cara, todo preto aqui na Rússia parece que é modelo. É impressionante como as agências, as marcas, elas, tipo, se você é preto aqui na Rússia, vão te chamar, vão te pagar pra fazer algum photoshoot, tá ligado? E o jazz, o nosso amigo Washington também, eles são modelos. E, assim, o jazz, ele morava aqui em Moscou, morava aqui do outro lado do Rio, morava... Tá vendo aquela bandeira da Rússia ali? Um pouco mais pra baixo, tá? Ele morava naqueles conjuntos ali. Só que ele mudou pra Petersburgo, São Petersburgo, e ele desceu pra cá pra esse aniversário do Marcel, tá ligado? Trouxe os negócios dele, tocou lá no cantinho dele e tal. Mano, é impressionante, e me dá raiva também. Cara, o jazz é um imã de mulher. Ele dormiu aqui sexta também. Sexta, eu tava resolvendo coisa na rua e tal. Cara, de tarde, ele comeu uma, e aí ele foi tocar numa festa, uma festa africana lá, e eu acordo aqui, tipo, com uns barulhos assim, no quarto do lado, assim, ah, ah. aí eu vi umas horas depois, uma mina saindo aqui, eu falei, caralho, o jazz, duas já, mano. E o maluco, é mais velho que eu, deve ter uns 35, 40. Nessa pegada aí, mano, o jazz foi o cara que mais foi pro quartinho ali. Porra, galera, se no meu quarto vem a Frozen, fodeu. Pô, cara, esqueci de falar, parte principal, a Trombeta trouxe o namorado dela, o namorado dela parece o mistura do Fred Desimpedidos com o Julian Drexler. E, mano, não só eu, mas, tipo, todos os nossos seguidores ficamos assim, tipo, Trombeta, que eu tô orando. Pessoal, o namorado da Trombeta é o Fred Desimpedidos. Vou até pegar um print aqui, ó, fala sério, até a Trombeta vai foder na sua casa com esse cara que parece retardado. Mano, esse cara é muito feio, não é da ver você deixar esse cara comer sua futura esposa. Porra, Menor, que mau gosto da Trombeta, caralho, como ela preferiu dar pra esse cara e não dar pra tu. Porra, a Trombeta te dando fora há dois anos pra pegar um horrível desse. Esse aí conseguiu ser mais feio que o Fred. Pensei que ela ia aparecer com cada presença. O maluco tem sete palmos de testa. Mano, chegou um momento que o ar-condicionado central aqui da casa parou de funcionar. Quer dizer, não é que ele parou de funcionar, ele parou de dar vazão. E faz sentido, por quê, cara? Uma casa que, duzentos e poucos metros quadrados, do nada tem 60 pessoas aqui. Tá ligado? Começou a ficar quente e eu comecei a me desesperar, que eu vi que não tava pegando ninguém, não ia conseguir nada. Tirei a camisa e fui mostrar meu físico de atleta, de quem faz cinco. Cara, eu tô treinando cinco vezes por semana, rapaziada. Tá foda. É. E aí, mano, tentei dar uma ostentada no físico. Não funcionou, não funcionou. Aí o cubano amigo nosso, ele falou assim, Rayan, acho que chegou a hora do balão. O que é balão, mano? Eu não sei se é droga, não é droga não. Cara, é um balão, balão, tipo, você traz, é um balão, assim, de gás hélio, sei lá. você enche e as pessoas, tipo, sei lá, fica, não sei, acho que é tipo um lol, é um lufo. Mas assim, isso tem toda festa na Rússia também. Festa top tem que ter esse balãozinho aí, as pessoas ficam meio que, ah. Só que, nada. Bom, como vocês podem já inferir, chegar à conclusão, eu tava ficando desesperado, tentei dançar, tentei tirar a camisa, porra, comprei balão de, sei lá, 20 mil rublo. Mano, muita mulher aqui em casa, o desespero foi batendo, e aí chegou uma hora que eu vi que só tinha minhas amigas aqui, né, cara? As minhas amigas da dança lá, aquelas que apareceram na live, aí eu olhei e eu falei, puta que o pariu, de novo. Mano, e aí eu entrei em modo, modo Maria, modo limpador de casa, cara, aí eu falei, mano, desisti, desisti, aí eu comecei a pegar vassoura, jogar as garrafas fora, e no meio da minha festa, eu mesmo, tipo, é meio que um, aquilo ali era um sinal assim, rapaziada, eu sou o dono da casa, cantei a derrota aqui, tô limpando o chão, olhem para mim, e vão embora pra casa de vocês, porque eu quero dormir, seus arrombados. e essa foi a história do dia que eu trouxe 60, 50 mulheres aqui na minha casa, e terminei limpando o chão. Ou, se você tiver algum, alguma dica pra mim aí, pra aumentar a minha taxa de aproveitamento, porque tá foda, mano, é, porra, mas assim, teve um camarada meu que falou assim, Rayan, a próxima vez, você tem que ter pelo menos 60% mulher e 40% homem, você precisa de mais amigo homem, porque assim, as mulheres chegam aqui, uma porrada de gente, vê que só tem 10 caras aqui, não, só tem, tipo, tem 50 mulheres e 6 caras, elas vão aqui beber e vão embora, não vão ficar aqui, entendeu? E aí eu cheguei a essa conclusão mesmo, cara, eu preciso de mais amigo homem. Se vocês aí, tá, meus seguidores, vierem pra Moscou, se, eu sou, tipo, eu sou um cara muito, muito chato, eu não gosto de interagir com seguidor na vida real, mas assim, há uma chance que eu, que eu te chame pra um rolê desse, só pra, só pra fazer, fazer figuração, mano, mas eu não sei se foi, a falta de homem na festa, que garantiu isso daí, mas assim, foi dólar. Bom, vou terminar esse relato aqui, coloca aqui nos comentários, o que que você quer que eu mostre aqui na Rússia, tipo, um tema, pro próximo relato, pro próximo vídeo, pra eu contar o, pra eu fazer alguma coisa diferente aqui em Moscou, e contar. Tamo junto, é só o começo. Eu vou te munir de ferramentas, pra não ser passado pra trás. Pra ter autoridade, ser respeitado em tudo aquilo que você faz. E eu digo tudo. você vai entender ao longo desse treinamento, que a chave mestra, pra você ser um cara pica, se resume nisso aí. Esse treinamento é um grande resumo da minha missão de vida. E aí E aí Anta 5 E aí E aí E aí E aí E aí E aí O que é isso?